Oi pessoal, tudo bem? Então essa semana, na verdade foi sábado, foi domingo, esse último, foi liberado gratuitamente um plugin que conecta o Houdini com a Engine. Então, ele não era gratuito, que eu saiba, mas já existia, certo? Não existe essa conexão faz tempo entre o Houdini e a Engine, só que não era gratuito, eu esteja sabendo. Então eles liberaram esse plugin, certo? E tem uma observação aqui, certo? Eles não estão liberando o Houdini gratuitamente, o programa não está gratuito para rodar com a Engine. Eles só estão liberando o plugin que conecta com a Houdini, que seria uma versão paga, certo? A versão paga acho que custa 250 dólares anualmente, então não está tão caro assim, seria essa que funciona, certo? Então é só para conectar o plugin, com o programa, certa versão mais básica do programa, seria nem a mais pauleira, eu diria assim. Então eles liberaram esse motor que ele roda, certo? Ele não depende do seu Houdini para rodar. Ele é que nem fosse uma coisa nos bastidores, que quando você precisa da interação, necessita do Houdini, ele já faz isso. Então o que seria o Houdini, certo? Nem falei o que seria, você deve estar imaginando o mágico, o grande Houdini, que seria o mágico e o ilusionista, certo? Então acho que o nome bateu bem, porque Houdini, o programa, seria um programa de efeito especial, certo? Ele tem essas similaridades com o Max, com o Maya, só que ele funciona de uma forma diferente, diria assim, certo? Ele é bem robusto, certo? Ele é bem complicado de aprender e ele é usado no cinema faz anos, certo? Acho que 90%, 85% do que você vê de filme usa esse programa em conjunto com outros, certo? Então ele está sempre aí funcionando. E como é que ele funciona? Ele funciona na base de... Na base procedural. Então que diabos seria procedural? Então na base de nodes. Então você trabalhou com o Max, o melhor exemplo agora que eu tenho na cabeça é o Max. Então quando você cria um material, você cria agora... Essa é uma coisa até atual, diria assim. Então você cria o seu material por nodes. Você cria um node aqui, um node para cor base, um node para map, etc. E vai conectando esses nodes para formar o material. Mas para ali, certo? Não tem mais node no Max, certo? Deve ter algum outro ali, mas para no material. Não tem mais para outras coisas. Só que o Houdini para tudo nele, você vai usar nodes para tudo. O Houdini tem como você modelar nele, tem como você criar efeito especial, tem como você criar fogo, vento, líquidos, músculos, um monte de coisa. Até a mesma coisa. Só que ele é parrudo nessa parte de efeito especial. Só que tudo que tem nele, ele vai criar nessa base de nodes que eu havia falado. Tudo. Você vai criar um box, tem os nodes em lá. Para você fazer a montagem. Eu quero dar um bevel. Aí você puxa o node e ele arredonda as bordas do quadrado. Então você vai puxando o node para lá, para cá, para cá, para cá, etc. Então fica bom por dois motivos. Para você ter uma história, um histórico. Para você voltar naquele ponto específico e tirar. Ele vai tirar tal coisa e ele não vai se colhambar no seu modelo. Ou alterar aquele ponto específico e não ter artefatos no seu modelo. Porque os programas 3 deles fazem. Certo? Você consegue dar o bevel. O chamfer no max. Só que você alterou o tamanho do objeto. Ele já. O controle que você tem. Já começa a ficar meio distorcido. Aqui não. Nesse programa não. Então ele é robusto por conta disso. Ele faz isso. Então quando eu mando para a engine, por exemplo. Algo procedural. Pode ser paramétrico. Para você estender melhor. Certo? Como o Revit funciona. Funciona no modo paramétrico também. Então por exemplo. Você cria um edifício. Eu cria um edifício de três andares. Então se você criou da forma procedural. O Dini. É. Se por exemplo. Não. Eu quero. Não quero três andares. Eu quero oito. Então você joga um. Muda numeração. E ele já cria. Tem oito andares. Certo? Já cria com a escada. Já cria com as janelas. Já cria com as divisões. Com as portas. Tudo. Então. Se você criou proceduralmente. Lá. É bom para isso. Certo? Então você jogou para a engine. Já. Pode ter esses controles. É. Fáceis. Certo? Até. Se comparar com os. Os programas de modelagem. Mais comuns. Então é por isso. É que ele é bom. Eu acho que eu já falei muito aqui sobre isso. Então vamos. Eu acho que você já deu. Para entender mais ou menos. Como é que ele funciona. Então vamos dar uma olhada. Como é que a gente baixa esse. Danado desse plugin. Então. Aqui está na cara. Certo? Ele já. Novidade. Então eles colocam aqui no News. Mas você pode vir. Por aqui. Por cima. Certo? Aqui ó. Então vai em vai. A gente não vai comprar nada. Mas entra aí. Então cliquei aqui em buy. Na verdade é nesse site. Certo? Eu esqueci de falar. Você entra no side effects. E. Vai entrar aqui. Certo? Então foi no buy. Então ele tem aqui ó. A versão gratuita. Eu acho que isso é novidade também. Nem sei. Eu não. Não mexo no Houdini. Um. Não me arrisquei ainda. Entrar nesse mundo. Mas tem a versão gratuita. Você está. Aprendendo. Certo? Tem a versão indie. Então a indie aqui ó. Como eu havia falado. A indie se conecta com a engine. Só que a indie. É paga. A versão. Ou plugin. Que teria para a engine. É gratuito. A indie. É paga. É 270 por ano. É um preço tão ruim. Como eu havia dito. Então aqui tem isso. Certo? Você já está vendo aqui que. Ele fala ó. A engine então. Tem. Roda no Maia. Cinema 4D. Unity. E a Unreal Engine. Tá aqui ó. Então vamos dar uma olhada. Certo? Vamos dar uma olhada aqui. Então os outros aqui são bem caros. Só que aqui é perpetual. É. Pela vida toda. Você só vai pagar. Se eles atualizarem. Por exemplo. Tá dando 18.5. Rodine. Então se for para 19. Você paga. Pelo upgrade. Certo? Então tem estudo. E tem educação. Certo? E tem aqui. A Rodine Gini. Certo? Então tem um plugin aqui. Vamos dar uma olhada aqui ó. Não real. Certo? Então você vai vir aqui. Então aqui ó. Limite 10 licenças. Por estudo. Então. Você vai ter. Baixou. Vai ter. 10 licenças. A seu. Dispor. Para colocar em 10 máquinas. Diria assim. Então adicionar o carrinho. Certo? Ele vai pedir para você fazer uma conta. Certo? Você faz sua conta. Certo? Ele vai pedir endereço. Um monte de coisa. Mas faz lá. Certo? Ele não vai pedir cartão de crédito. Nem nada. Então adicionar o carrinho. E aqui ó. Está perguntando. O produto. Quer comprar. Só que é 0 reais. Dólares no caso. Compra. Ok? Entre aspas. Vai no checkout. Então ele vai mostrar todos os seus detalhes aqui. Certo? Detalhe de nome. É que você não está vendo. Mas vai ter. Mas você vai ver aí. Certo? Vai ter nome. Sobrenome. Endereço. Código postal. Aquela coisa toda. Quando você compra. Alguma coisa. Só que você não vai. Chegar na parte. Comprar. Nesse caso. Então você vai. Aperta em next. Aqui embaixo. Aqui para você confirmar. Ele pulou até o. Payments. Porque não tem. E você vem aqui em next. Confirmou aqui. É isso mesmo que eu quero. Next. Vai rodar. E pronto. Então aqui ó. Tá agradecendo. Foi cumprida a ordem aqui. E seu recibo. Veio. Foi por e-mail. Então aqui. Ele já me manda para isso. Baixar. Então você vai e baixa. Então você vem aqui. Vai em download. E espera. Terminar. Obviamente. E quando você for instalar. Ele vai. É. É. Tem as opções. Você quer instalar. O Roudini. Para que? Vai ter Roudini. Para o Max. Vai ter Roudini. Para o Maya. Se eu não me engano. Para Unity. Para o Unreal Engine. Tá lá. Você marca o TIC. Onde você quiser. Marca na Unreal Engine. E instala. Certo. Só que tem um porém. Certo. Quando ele instalar. Mesmo que você coloque o TIC. Para instalar na Unreal Engine. Ele não vai instalar. Na Engine. Eu não sei. Por qual motivo. Ele não instala. Certo. Você vai ter que fazer. O processo manual. Para conseguir rodar. Ele. Na Engine. Então. Como é que. Você faz isso. Então. Considerando que você já instalou. Certo. Aqui. O. Vamos. Dar uma olhada aqui. Opa. Tá. Então. Eu vou. Abrir o Explorer. Eu vou vir no C. Aqui. E. Você vai. Se você instalou. Local. Padrão. Do Houdini. Ele vai estar. Arquivo de programas. E você vai ter a pasta. Side effects. Aqui ó. Software. Vai ter o Houdini. A versão. Clica nele. E aqui. Vai ter. Abre ele. Vai ter os programas. E vai ter a Unreal. Aqui embaixo. Abre aqui. E aqui. Ele tá mostrando as versões. Que ele tá suportando. tá dando suporte, tá dando suporte desde a 4.23 então, você escolhe aí no caso aqui é 26, então eu abro e vou dar de cara com essa pasta o que eu faço com isso então, muita hora nessa calma então essa pasta aqui, você vai instalar na pasta plugins da engine, então vamos dar uma olhada de novo como é que a gente faz, então eu venho aqui deixa eu abrir aqui uma pasta aqui certo, então eu abri o meu então eu vou onde eu instalei a engine então por padrão, a engine está lá no arquivo de programas Epic Games e você vai ter o número da versão se você tiver mais, vai aparecer o E4.25 4.24, etc então aqui você abre e aqui vai ter engine abre engine e aqui você vai ter plugins então você pega essa pasta aqui e solta aqui dentro não solta dentro de uma pasta não certo, só dentro dessa pasta eu já fiz isso ele vai estar aqui está aqui então feito isso quando você abrir a engine ele já vai ele deve, certo abrir automaticamente carregar o plugin automaticamente então vamos abrir a engine para a gente ver então aqui eu vou abrir a engine então aqui o que acontece você vai ver isso aqui é ativado isso aqui rodando deixa eu até parar aqui que ele está rodando você vai ver isso caso não apareceu ou por algum motivo você vem em plugins coloca aqui aqui ó e ativa ou desativa ele já vem ativado meio que ele já veio para o padrão ele não tem essa de você tem que ativar não já é enxerido já ativa automaticamente então aqui eu ativei beleza então você vai ter que agora é é ativar a licença dele tem que ter uma licençazinha que você tem que instalar então quando você instalou o Houdini ele não instalou só esse pluginzinho não ele instalou o Houdini é a versão aprendiz então se você vir ali no seu seu é é iniciar aqui foi procurar side side effects aqui ó já vai ter o Houdini aprendiz vai ter o Core FX mas ele só vai deixar você entrar no aprendiz os outros aqui ó o ID ele não vai deixar ele já abre o FX eu acho que ele também não deixa mas o aprendiz ele vai caso você ative a licença então você vem aqui ó a essência administrator clica nele e aqui você vai carregar a sua licença primeiro você vai é dar o login na sua conta certo então aqui vai aparecer ele vai aparecer assim caso não me diga nada você não está logado então você loga login então ele vai pedir o e-mail é e a senha mesmo que você usou para entrar no lá na página da side FX então você coloca o seu e-mail e coloca a sua senha que você usou lá e aqui eu loguei e ele vai entrar beleza entrou e para você ativar caso não tenha ativado nem me lembro se ele ativa automaticamente mas caso não você vai vir aqui em install license então clica aqui ele vai mostrar o que ele vai instalar e aplica install pronto então você vai conseguir rodar aqui eu vou conseguir rodar o aprendiz o índio eu não sei porque ele não está rodando a engine certo? a engine está rodando mas o índio ele não vai rodar não tende a rodar mas o aprendiz ele está rodando caso você queira aprender o aprendiz aqui o rodinho do aprendiz é o programa acho que é completo certo? você pode abrir ele e pode ir brincando e vendo o que você pode fazer ele só não vai conectar com a engine o aprendiz não conecta com a engine como eu havia lido se você tiver o Udine é indie aí sim ele vai conectar com a engine só que é como eu falei Udine indie é pago isso aqui é só um plugin para você estar conectando então beleza então rodando você vai ter essa janelinha então você vai criar o plugin então isso aqui é o plugin rodando então ele cria a sessão é como se ele ligasse o motorzinho atrás da engine e certo? no Unreal para rodar todas as parametrizações mais rápido para depender do programa é para isso que ele existe mais ou menos você cria a sessão não vai aparecer nada aqui na tela e aqui tem como você sincronizar por exemplo se você tiver o Udine indie você sincroniza automaticamente por exemplo você mexe aqui a câmera no Udine aqui do outro lado ele vai mexer a câmera ou vice-versa ele vai conectar automaticamente com o Udine você tem essa possibilidade aqui sincronizar com o outro outro com um e os dois ao mesmo tempo então tem tudo isso aqui certo? então está funcionando o plugin então aqui o que vai ter a mais? não muita coisa nos blueprints você vai ter alguns comandos usando o Udine e seria isso aqui para instalar ele e como é que você vê ele funcionando caso você não tenha a licença do Udine indie então vamos voltar lá para o site aqui então aqui eu vou ter o voltando para o get o site aqui o side effects eu vou ter content library então abre ele aqui e aqui eu vou ter uma biblioteca de assets do Udine aqui o que for o HDA esse extensão aqui vai rodar na engine os outros nem muito tem até FBX aqui que roda pode importar até para 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 qualquer programa 3D mas HDA especificamente só esses dois com o tempo eu acho que eles vão começar a adicionar algumas coisas HDA mas vamos dar uma olhada esse aqui é novo esse aqui entrou agora há pouco clica nele então aqui vai ter alguns como é que eu posso dizer alguns comandos mostrando como é que funciona esse mundo procedural como é que ele vai funcionar você clica aqui em download eu já baixei você vai baixar vir zipado então vamos dar uma olhada nele deixa eu abrir aqui ele está em documentos então eu abri e ele vai vir assim é starter kits então vamos abrir aqui então aqui vai ter os HDAs até aqui então o que você pode fazer então tem os HDAs vários aqui placement tool platform make criar rochas terra árvore então vamos puxar o árvore então o árvore está aqui é só para o Rudin ele está visando ali o símbolo mas como eu tenho o plugin ativado vamos ver vou puxar o árvore deixa eu soltar aqui para não ficar muito esculhambado então vamos lá eu vou puxar o árvore aqui e soltar aqui ele foi entendeu eu estou com o plugin ativado ele vai então eu vou e solto aqui então ele vai começar a trabalhar trabalha trabalha e ele me criou uma arvorezinha é lógico que é um exemplo bem básico mas você pode imaginar o que pode ser feito vou puxar aqui para fora estou com a minha árvore aqui então aqui o mundo procedural seria isso aqui puxa assim ele vai calcular na verdade ele diminui as folhas mais opa então ele está ali está criando então você pode descer e tem mais coisa aqui embaixo ele está com uma unit deixa eu botar para com uma real pode ser que dê problema então interações de tamanho resolução certo resolução dos galhos folhas então ele criou folhas agora está um pouco esquisito mas ainda ele vai criando proceduralmente então tem as folhas o controle para as folhas a cor da folha para escurecer mais diminuir e etc tamanho uniforme tamanho do negócio galhos então esse é um deles então vamos olhar o outro que a gente vê aqui então eu tenho o rock antes puxa para cá então vamos soltar ele bem aqui trabalhando que rocha e como é que isso funciona direito vamos dar uma olhada aqui ou se eu não me engano ele cria rochas no ponto por exemplo tem essa parede ele já me cria as rochas subindo a parede e tal mas eu não tenho certeza como é que funciona vamos ver outro tem um aqui bem legal deixa eu ver se eles colocaram eu vi o vídeo plug-ins eu fechei deixa eu abrir de novo e vai estar beleza daqui e esse aqui provavelmente seria esse foliage maker solta ali vamos dar uma olhada então aqui ele me criou só uma folha basicamente mas eu tenho o controle dela aqui banho tal e aqui eu posso criar o famoso Eve que ele sobe pelas paredes deixa eu ver se eu consigo ativar ele provavelmente é aqui então eu jogo o asset aqui deixa eu ver se não é deixa eu ver aqui qual seria o nome desse asset SM fachada 2 então eu venho aqui with então vamos ver se ele na verdade nem funcionou é eu sou meio nube ainda por aqui certo start point provavelmente deve ser aqui mas ele permite um monte de coisa eu não me aprofundei certo não me aprofundei mas instalar ele mas ele me permite um monte de parametrização assim o procedural como diria então seria isso pessoal eu espero que tenha sido informativo caso sim lembre de deixar o like seguir o canal compartilhar com os amigos até mais pessoal tchau tchau